Gente, vamos lá? Ó, é essa guirlanda com laço, tudo feito na fit laser e a nossa caneta vazadora vai entrar em ação também, é isso? Vai, vai entrar, vou mostrar. Calma aí. Ó, o que que eu vou usar aqui? Eu vou usar o kit fuchico, o molde de laço, esse 201, vou usar as folhinhas, né, pra enfeitar e vou usar também o molde de coração, que eu vou mostrar pra vocês, pode aproveitar a própria fita pra fazer. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse laço aqui é muito fácil de fazer, já vou começar nele de uma vez. 201, né? A referência é 201. Olha, eu tenho um molde, eu passo uma colinha só aqui nas pontas, pra facilitar minha movimentação no laço. Eu ponho assim, ó, a fita nem sempre é da largura que a gente quer pra dar um laço grande. Então, aqui você consegue fazer isso. Eu ponho aqui uma, um jacarezinho de um lado do outro, prendi mais as pontas aqui. Ela fica presa com a cola, mas assim ajuda mais a reforçar. Aí venho, é só seguir o formato do laço, ó. E a fita eu vou também fazendo o mesmo movimento aqui pra acompanhar o laço. Você cria cartelas, moldes, que as pessoas conseguem fazer do laço mais fácil ou mais elaborado. Ou mais elaborado. Aqui a gente vai brincar, porque pode, né? Aí eu vou colocar no meio uma estampa. Até foi bom, tá vendo? Se eu tivesse colocado na mesma largura, ele não teria esse detalhe aparecendo. Ponho aqui. Ponho aqui de novo, né? Coisa que aqui já não tem cola nenhuma, né? Pra me ajudar lá. Eu volto, passo aqui no centro, venho e volto aqui. Tá vendo? Eu formei o laço. Agora, como que eu vou dar a finalização nele? Pego a fite laser, ligada. Vendo, centralizo. Deixa eu virar aqui um pouco pra vocês verem bem. É só seguir aqui. Essa pontinha do laço, que o pessoal tá chamando de spike. Olha que beleza, gente, ó. Faço isso de um lado e do outro lado também. Aí eu vou ter o laço já modelado, mas ele ainda tá no molde. Eu não vou permanecer no molde, que eu vou mostrar pra vocês outras coisas. Agora passo aqui pra caneta vazadora. E ligo aqui. Dou mais uma centralizadinha aqui. Confiro, tá tudo certo. Aqui nesse meio, eu venho com a caneta e dou uma ponteada aqui no centro. Uma, duas, tá vendo? E ele vai selar essas peças todas, mantendo no lugar. Vem aqui e aqui. Pronto. Tiro essas peças daqui. E retiro o laço. Quando eu retiro o laço, ele já tá modelado e fixo, né? Que coisa, não. Pra eu fazer aqui, ó. Muito bom, né? Aqui. Saiu. Que perfeição, gente. Olha isso. Aí ele fica bonitinho, né? Eu tenho essa pinça aqui que eu vou usar. Olha só como que é. Essa é novidade, eu não conheço? Essa pinça? Uau! Aqui. Dou uma dobrinha aqui, tá vendo? Em cima do pique, que eu tinha dado os pontinhos. Dou mais uma, duas e três preguinhas, por exemplo. Aqui, eu já tô modelando o laço. Pego essa pinça, abro aqui, ó. E ponho ela aqui no meio do laço. Né? Eu venho aqui com a caneta vazadora, dou um pontinho de um lado. Agora, viro do outro lado e faço o mesmo, olha. Coloco a canetinha aqui. O que vai acontecer? Ela já fixou o meu franzido do laço aqui. Esse alicate ajuda você, é isso? É, ele... O alicate, ele me ajuda a pontear. Depois que eu pontiei, o franzido fica... Fica, entendi. Perfeito aqui, ó. Olha isso. Lá sim, tá joia já. Lá sim, tá pronto, meu amor? Tá pronto, Lá sim. A próxima etapa vai ser o quê? Pra eu deixar o povo em casa tudo curioso? Eu vou fazer o fuchiquinho e a florcinha que tá no meio do... Da flor de senado. Lá, como você falou aí no revestimento da guirlanda, eu vou ensinar a fazer o fuchico. Pega o tecido, espeta a forminha de fuchico, junto tudo embaixo, passo o movimentinho de vai e vem, pego o alicate franzidor, que também é um acessório fit laser, e passo na máquina. Passo, nesse momento ela já selou. Vou mais uma apertadinha. Tem nem que costurar, gente. Olha isso. Não, já tá pronto. Tá pronto. É só você fazer uma colagem, né, do fuchiquinho lá, tá? Bem tranquilo. Então, aí eu vou ensinar a fazer a flor. Como que eu faço a flor? A flor eu pego, tô pegando dois tecidos, peguei esse bolinha de cetim com o lurex, né, que chama esse aqui. Aí eu ponho aqui na forminha, que é do kit 112, ponho uma dentro da outra e pego essa pista, que faz parte desse kit 112. Passo e volto. A voltagem da máquina, Ivone, sempre as pessoas me perguntam, viu? É 110 ou 220. Tem as duas. Dependendo da sociedade, a gente atende o Brasil todo. E, gente, trabalha com tecidos sintéticos, importante frisar isso também, né? Tecidos sintéticos. Hoje a maioria é sintéticos. Sintéticos. Aqui, ó, já ficou uma pétala boleada. Agora, pra formar a florzinha, eu faço assim. Eu pego uma base de círculo, que eu cortei também. Na fitilaser com molde e passo pra caneta. Passando pra caneta, eu venho, dou uma ponteada aqui, ó. Fazendo a parte externa. Deixa eu tentar ver se eu... Aqui, ó. Assim fica bom? Aqui, ó. Aí, eu ponho aqui e aperto. Aí, vai colando, tá? Nesse passo de colagem, eu faço assim, ó. Agora, com quatro, faço o mesmo jeito, ponteadinho. Depois, eu intercalo aqui. Tá vendo? Pétalas aqui, ó. Intercalo, dou a ponteada aqui de novo. Essa ponteada, já cola. Ela já fixa, é. Que coisa, hein? Não é legal? Porque derrete o tecido. Que danadinha essa caneta, não? Não é bom? Aqui, ó. Olha aí, gente. Deixa eu dar mais uma ponteadinha pra você ver. Aí, eu já fiz o dos quatro, aqui. Eu intercalo aqui, uma entre a outra. É bom que você não precisa de usar a cola. Sim. Porque a cola, o que que acontece? Às vezes, ó. Aí, a cola, é, dá aqueles fiapos, né? Uhum. Aí, você vem rodando. Aí, quando você roda, a gente dá mais uma camadinha interna aqui, ó. Eu já fiz assim, ó. Tá vendo? Com a flor assim. Que coisa linda. Agora, eu venho com o meu fuchiquinho, né? Que eu vou enfeitar no meio com o fuchico. Aquele que eu já fiz agora, e eu pego. Aí, agora, no caso, eu uso a cola quente, né? E ponho aqui. Depois, eu pego e colo lá no centro, tá? Aí, eu já tenho a minha florzinha, que vai ser o enfeite do laço, né? Esse aqui já é o enfeitinho que você comprou a parte. O enfeitinho, é. Esse a gente compra a parte. Tem vários prontos. Também, você pode botar florzinha, se quiser. Que criatividade, não, Ivone? Não é muita coisa? Sabe quantos moldes eles têm hoje? São mais de 200? Mais de 200. Não é moldes, não. Projetos. Projetos. Não é pra mais de mil, muita coisa. Mais de projetos, mais de 200? Não. É. É, mais de mil formas. Não, é pra tudo. Que bárbaro, mulher. Bem legal, né? Espetacular. Agora aqui, por exemplo, eu quero dar um aumento maior, dar mais espessura no laço. Aqui, eu já vou, né? Colar aqui, ó. O laço aqui. E eu quero aumentar ele mais. Eu vou pegar outra fita dupla, assim. E vou pegar a pinça de pressão. Cadê? Não é essa, não? É essa aqui. Vou pegar essa aqui. Aqui, ó, a pinça, pego aqui, assim, e passo na fita dupla, e vou unir essa... Quando eu popo dentro da pinça, ela une o tecido. E eu, passando ele unido, ele vai colar um no outro. Nessa colagem aqui, eu vou pegar o meio dela e vou marcar aqui, ó. E faço umas preguinhas. Uma, duas, três, quatro preguinhas, assim, por exemplo, né? Aí, o que que acontece? Já vira um outro lacinho que eu aumento mais ainda o laço. Vou pegar de novo aquela pinça. Essa aqui de duas garras. Venho aqui no meio e faço o mesmo movimento que eu fiz ali, naquela hora. Vazeio ela aqui. E... Tá vendo? Aqui tá prontinho. Uma base pra eu colar aqui de novo, ó. Em cima dele. Tá vendo como que eu dou um laço? Você pode esmobar nos seus laços, né? Eu já tenho esse aqui colado, só pra gente não mexer com cola quente de novo. Acho que dá tempo de eu ensinar como é que faço o coraçãozinho, né? Recheado. Um minutinho, um pouquinho, né? Tem, então dá. Quer ver? Gente... Eu cortei a folhinha no feltro aqui, com molde. Agora eu vou fazer esse coraçãozinho. O coração a gente faz até carinha de bichinho, né? É, não é? Faz tudo que quiser fazer recheado. Aí eu vou pegar o coraçãozinho, o molde aqui. Espanou. Né? Aqui eu colei, tá vendo? Com cola quente mesmo, a fita uma na outra. E vou pegar... E vou passar aqui, olha, a pinça pra selar, tá vendo? Eu selei essa colada e essa sem cola. Porque aqui eu vou usar pra rechear. Deixa eu pular o passo aqui, só pra gente render. Porque eu já venho aqui. Daqui eu passo na fit laser. Ó. Vou fazer esse recorte no contorno. E aqui já tô aproveitando o contorno pra fazer a união. Tá vendo? Do laço, ó. Eu vou passar no contorno todo. Eu não vou preocupar deixar o espaço pra rechear, porque eu vou ter esse buraquinho já pronto aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó. Agora é só colocar, fazer o enchimento. Encher, né? Encher e colocar um pontinho de cola. Que graça. E daqui eu ponho aquele mesmo enfeitezinho que eu usei no laço, né? E aqui eu passo uma cola. Vai, Irlanda. Vai, Irlanda. E aí E aí E aí